Você quer ter um canal profissional no YouTube? Bom, você pode aprender comigo sobre criatividade, roteiro, produção audiovisual, design e muito mais. Meu curso estará disponível em breve na Platzi e o link tá aí na descrição. Antes de começar, hein, velho? O aviso de utilidade pública! Cuidado com a gangue da Biriba! Estão aí assolando a população. Agora, depois das festas de São João, conseguiram acesso a Biribas de alto calibre. Estão tocando terror aí, meu! Começa mais um Datila Reverso. Essa é impressionante, é exclusiva do Datila Reverso. É bem, é bem, dá imagem aí! Perigosa explosão provoca acidentalmente o surgimento de um hospital. É isso mesmo! A explosão no meio de um monte de escombros ocasionou a construção acidental do hospital que brotou aí nas ruas da cidade. Isso aí é um perigo, hein, velho? Ainda bem que, por sorte, apareceu o hospital. Podia ter alguém se machucado. Comecei com o presidente Jair Bolsonaro, pra saber a opinião dele. Isso, tá vendo? É uma prova do sucesso, da minha medida, de distribuir granada pra população. E ainda tem gente que critica, é como nisso, vagabundo. Eu ouço isso e eu fico até emocionado, porque pra mim uma das coisas mais bonitas que existem é uma granada. É a poesia na forma de explosão. Vai sempre tomar cuidado pra não acabar virando mais armamento na mão da gangue da mirimba, que é um grande perigo por aí. Olha aí, base! Ainda bem que todos ficaram bem. Vamos agora falar de uma ação social. Quem sempre viu da tela reverso, sabe que o que não falta aqui é gente fazendo bem. E agora também vamos mostrar animais. Esse é um grupo de cachorros furileiros, cachorros treinados, que saem durante a madrugada consertando veículos. É uma ação para o bem-estar social do tão sofrido... ...povo brasileiro. Senhora que andava em obra subterrânea, ao se distrair do celular, tropeça e cai pra cima. Ei, veja só como acontece, ela até fica confusa e anda pra trás. Assista mais uma vez aí. Olha lá, e base! Uma tua, um bar de dada. Quero elogiar aqui ao governador João Doria, que distribuiu para os policiais armamento que pula direto do chão para a mão deles, ajudando no combate à criminalidade. Parabéns, governador! Olha lá, o cidadão em risco. Aqui do Datilo Reverso você vê em primeira mão. É o cidadão que está preso na esteira de balas, não é? Sabe, é a esteira de balas. E ainda bem que ele tem um bom amigo disposto a salvá-lo. Esse foi mais um Datilo Reverso. Deixe o seu like, o seu comentário, se você não for um barzinal. E, bebê, lembrando também que tem outros programas Datilo Reverso, inclusive com a emocionante história do cidadão que invade casas e deixa por lá doações. Vá lá, procure assistir. Um abraço. E lembre-se, cuidado com a gangue da menina! Olá, Tido! O pessoal olha os links da descrição, hein, velho? Diz que não, hein? Por isso que o YouTube passa fome. Não, melhor que ser bandido. É, eu acho.